É o meu convidado Manuel Vara. Manuel, muito bom dia. Começamos pelo tema que acaba por também cativar aqui um pouco o interesse dos mercados. A Irlanda vai voltar pela primeira vez aos mercados desde setembro de 2010, pouco antes de ter pedido ajuda externa, que ocorreu depois em novembro. Ainda assim, eu diria, e é a questão que te coloco, acaba por ser uma primeira emissão algo tímida, uma emissão a curto prazo, três meses, de apenas 500 milhões de euros. É um primeiro teste? Sim, a nossa opinião é um primeiro teste. Digamos que é uma quebra do jejum de dois anos que a Irlanda sofreu. No entanto, julgamos que é o fruto de um trabalho que tem sido feito pelo governo irlandês e pela paz social que tem conseguido com os seus parceiros. Esta emissão será também um contributo para a confiança dos mercados, para a confiança de que um trabalho bem feito pode resultar numa emissão mais próxima do que aquela que era esperada, embora desde o referendo que foi feito em maio deste ano, relativamente ao tratado fiscal europeu, já era esperada uma emissão. Não se sabia quando, mas já era esperada. Esta situação tem, como resultado, como disse, o trabalho tem sido feito. No entanto, existem problemas estruturais ainda na Irlanda a resolver. As contas ainda não estão todas resolvidas. As contas não estão todas resolvidas. Tem uma taxa de desemprego ainda elevada. As taxas de crescimento, muito melhores do que as nossas, naturalmente, mas ainda estão muito fracas, de 0 a 7% no ano passado. Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer e este longo caminho a percorrer passa também porque uma entrada definitiva nos mercados será apenas no próximo ano. Aí será, pode dizer-se, Manuel, o primeiro grande teste da Irlanda, quando fizer a primeira emissão a longo prazo. Até porque este montante, 500 milhões de euros, a três meses será, digo eu facilmente, garantido na emissão da Irlanda. Sim, eu penso que será emitido no mercado secundário. Não sabemos bem em que taxa será emitido. Mas será apenas um teste. Não digamos que o impacto material no financiamento da dívida soberana da Irlanda não será muito relevante. Portanto, estamos numa fase de testes e esperemos que corra bem, naturalmente. Nesta altura ainda é difícil prever ou antever como é que será essa primeira emissão a sério irlandesa. Até porque se assistirmos à crise europeia e aos avanços e recursos que têm ocorrido, é sempre difícil antecipar cenários. Digamos que antecipar cenários na Europa é um trabalho difícil. Exige uma bola de cristal. No entanto, estamos a dar passos. Nesse sentido, a situação poderá mudar e eventualmente mudar-se ao longo destas próximas cimbreiras que vão acontecer. O país tem cumprido com aquilo que lhe foi imposto com a Troika e isso pode ser uma arma importante. Sim, o país tem uma imagem neste momento de confiança. E esperemos que essa imagem que a Irlanda neste momento transparece, venha a ser aquela que Portugal terá nos próximos meses ou no próximo ano. Já voltamos daqui a pouco à crise na zona euro. Olhamos para outros pontos, nomeadamente para o encontro do Banco Central Europeu de amanhã e por aquilo que se prevê ser mais uma descida da taxa de referência para os países da moeda única, que ficará a 0,75% se confirmar estas previsões. Esta é a previsão de descida de 25 pontos percentuais. No entanto, o impacto na economia e na confiança nos mercados não consideramos que seja muito relevante. Já foi antecipado. Já foi antecipado. Poderá ter-se impacto nas operações de refinanciamento de longo prazo, nas chamadas LTROs. E aqui poderíamos estar a falar de uma poupança para os principais bancos tomadores destas operações, bancos espanhóis, franceses e italianos, na ordem dos 2,5 mil milhões, porque estamos a falar de um montante de 10 mil milhões. Esta situação também será possível, porque temos a pressão inflacionista controlada. Na Alemanha estamos com uma inflação de ordem dos 1,7%, o que faz com que também não exista uma necessidade que a taxa se mantenha a estes níveis. São expectáveis outros tipos de estímulo anunciados amanhã pela OBC? Não sabemos que tipo de estímulos mais poderão ser dados amanhã pela OBC. Todas estas reuniões são profícuas em surpresas, à semelhança do que aconteceu na semana passada, na sexta-feira. Não esperávamos aquilo que foi anunciado e às horas a que foi anunciado. Todas estas reuniões são neste momento uma caixinha de surpresas que eventualmente poderão ser boas ou más, mas esperamos que sejam boas, porque o caminho que está a ser trilhado consideramos que está a ser positivo, embora careça realmente que os investidores acreditem fortemente neste caminho e nestes planos que estão a ser emitidos. consideramos, naturalmente, que todas as situações são complexas e carecem de ser fundamentadas e operacionalizadas. Mas estamos confiantes. Pegaste no comunicado sexta-feira à noite um dos pontos que se tem falado, e porque estamos a abordar também a questão do encontro do Banco Central Europeu. Parece ou já imaginas o Banco Central Europeu como uma espécie de super regulador de todos os bancos da zona euro? É uma questão complexa, dado que consideramos viável, ou considero viável, caso não exista uma supervisão bancária única por parte do Banco Central Europeu que abarque todos os bancos. Nós estamos a falar de um universo de milhares de bancos. Eventualmente, esta entidade supervisora poderá ter a seu cargo os principais bancos europeus e aí conferir mais estabilidade a todo o sistema. No entanto, várias questões se colocam, porque toda a parte de política monetária e de supervisão podem ter pontos de encontro ou não. E, nesta situação, os pontos de desencontro poderão ser a título político, porque existem sempre diferenças relevantes naquilo que um político quer fazer com o estímulo à economia e aquilo que um Banco Central terá de fazer para que a economia não sofra, como a título dizemos, pelas pressões inflacionistas que falámos há bocado. É uma estrutura complexa que poderá, eventualmente, causar alguns problemas na sua articulação com as estruturas nacionais. Eu defendo que deverá existir realmente uma supervisão, uma supervisão genérica, mais de controle de qualidade, com alguma ligação a cada regulador nacional. Mas poderá ser um trabalho que, por si só, não será fácil. Sem dúvida que não é fácil. Temos assistido a várias falhas da regulação por essa Europa. Fora em Portugal tivemos alguns casos também e, tentando estender isso a uma entidade ainda maior, a situação acaba por complicar-se mais. Poder-se-á complicar mais. No entanto, consideramos que uma união só faz sentido se realmente existir uma união monetária efetiva e fiscal efetiva. Porque, até agora, o que verificámos foi que a intervenção dos Estados soberanos em tudo o que diz respeito ao sistema bancário não tem sido feliz, até pelos problemas que originam no seu déficit interno. Portanto, julgamos que deverá haver uma separação. Deverá também existir uma entidade de contacto em cada um dos países, mas com uma dependência supranacional, ou seja, europeia. Não se está a pedir demais, nesta altura, ao BCE? Tarefas a mais? Sim, estamos a pedir tarefas a mais, é verdade. No entanto, neste momento não sabemos a quem mais pedir este tipo de tarefas, de tarefas, que são tarefas sem dúvida complexas, até pelas especificidades de cada país. No entanto, alguma solução terá de ser tomada, apesar de complexa, e neste momento já foram dados alguns passos para esta solução. Esperemos que estes passos sejam operacionalizados. Aí é que tem sido o grande problema da nossa União Europeia. será a operacionalização de todas as decisões que são tomadas nas diversas reuniões que têm sido feitas. Esta última cimeira parece que foi mais eficaz do que as anteriores, ao nível dos pontos abordados. Parece que houve um avanço significativo em direção à solução para esta crise. Existiram algumas medidas que revelam avanço. Depois das cimeiras europeias, alguma tinha que revelar mais medidas concretas, digamos assim. Algumas medidas, como a senioridade da recapitalização da banca, que foi o que deu este grande estímulo aos mercados na última sexta-feira, ou seja, que estes empréstimos feitos para a recapitalização não sejam considerados como primários em relação a outro tipo de dívida, ou seja, o que deixou com que os criadores dos bancos ficassem mais descansados. Uma última questão. E olhando e pegando também no dia de sexta-feira, temos assistido a que é uma subida dos preços do barril de petróleo e que embora hoje estejam a corrigir ligeiramente cerca de 0,3% a 0,4%. O que é que pode explicar esta subida que na sexta-feira, e pegando naquilo que dizias, assistiu-se a uma subida mais acentuada? Há duas situações que explicam em regra a subida do petróleo. Uma situação tem a ver com o crescimento do mercado. Naturalmente o crescimento do mercado provoca mais procura e por inerência essa procura provoca uma subida do preço do petróleo. E esta situação também esperada da redução da taxa de juros do Banco Central Europeu e 25 pontos percentuais também poderá ser um fator. Estes fatores aliados à questão do Irão e eventualmente do encerramento do Estreito de Hormuz é outra situação que tem provocado esta grande subida do petróleo. O petróleo subiu em três dias cerca de 12%, embora hoje, como disseste, tivesse em ligeira correção. Aqui falamos do petróleo do WTI, cotado em Nova Iorque. No entanto, vamos a ver se não é apenas uma situação meramente especulativa ou se é uma situação a manter-se a curto prazo. Também tem de realçar que uma subida do petróleo terá o seu reverso de medalha. Naturalmente que não será um estímulo, mas será um fator negativo para um eventual crescimento. Manuel, muito obrigado pela tua análise. Manuel Vara, partner da Fincor com a análise ao dia nos mercados nesta quarta-feira.